Olá, bem-vindos ao nosso canal. Receitinha pra limpar colchão, gente, essa é a receitinha que minha mãe usa pra limpar colchão e o colchão dela já tem um tempinho de uso e parece novo, é impressionante. Bora lá! Eu tenho aqui a água, a água tá morninha, tirei de chuveiro, tá bom? Temperatura de banho de bebê. Tenho aqui mais ou menos 200ml e uma colher de sal. Estou utilizando sal grosso, tá bom? Pode utilizar qualquer sal, na verdade. O sal grosso é mais um teste que eu estou fazendo aqui. Mas aí tem que mexer muito bem pra poder dissolver, né? Ele demora um pouquinho. A vantagem de você usar o sal fino é que não precisa ficar mexendo tanto. Aproveitando que eu estou mexendo, já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui, afinal o pedido de vocês é uma ordem. E me conta também como que vocês fazem pra limpar o colchão de vocês. Tem algum segredinho de família? Compartilha com a gente. Nós vamos ficar bem felizes em saber. Depois que eu já dissolvi bastante, eu vou acrescentar o detergente, que pode ser qualquer um. Duas colheres de detergente, tá bom? Pode ser uma colher também, mas eu prefiro duas que eu gosto de ver a espumazinha. Então vai duas. E esse aqui é o vinagre, aquele branco de álcool próprio pra limpeza. Tem gente que pergunta, pode ser o de maçã? Não, gente. Tem que ser esse aqui. Esse aqui é o que vai limpar de verdade, tá bom? Uma colher de sopa. A misturinha já está pronta e você vai pegar um pano, uma toalhinha. Eu amo essas toalhinhas, gente. Aquelas toalhinhas planeladas descartáveis, sabe? Limpa que é uma maravilha. Eu gosto demais dessas toalhinhas aqui. E vou deixar ela bem úmida. Eu vou molhar, encharcar ela e depois eu vou torcer pra que ela fique úmida, tá bom? Pra que não mole totalmente o colchão, né? Porque eu moro em apartamento, então, filha, não tem como colocar no sol direto, né? Só coloco, abro a porta do quarto e deixo ventilar muito. É assim que eu faço, né? E depois é só passar, gente. Esse paninho aqui, você vai passar aí no seu colchão, no seu sofá, nas suas cadeiras. Enfim, aonde estiver sujo, você vai passar. Enquanto eu tô passando, eu quero dizer que hoje tem dois vídeos. Então já fica até o final do vídeo, que é pra você não perder a outra dica que tá sensacional, tá bom? Não sai agora não, gente. Gente, por amor de Deus, fica até o final. Eu preciso de vocês até o final desse vídeo, tá? E é isso, gente. Passou, deixou secar, né? Já vai tá bem seco o paninho e bora pra segunda receita. É um multiuso aí, um cheirinho. Aqueles bichinhos, aquelas misturinhas, gente. Que bichinho, né? Aquelas misturinhas que é pra deixar perfumada a tua casa o dia inteiro. Aproveitando que eu tô usando sal grosso, bora lá pra essa misturinha. Um recipiente que dê pra borrifar, pode ser qualquer um. E você vai precisar de um desinfetante aí que você usa normalmente no seu dia a dia. Álcool e sal grosso. Que pode ser o sal fino também, sem problema. Porque nós estamos aqui na onda do sal grosso. Vamos colocar 100ml de desinfetante, tá bom? Que é a medida aí do copinho de café. Dois copinhos, né? 100ml, né? E vamos colocar aqui o álcool. Álcool é só 25ml, tá bom? Não precisa ser a mesma quantidade, não. E algumas pedrinhas de sal grosso. Vamos colocar aqui. E fecha. Espera aí mais ou menos uma hora, sempre agitando. E é só você aí borrifar na sua casa. Atrás das cortinas, toalhas, banheiro, enfim. Borrifa no papel higiênico. Isso aqui, gente, deixa a casa perfumada o dia inteiro. É muito gostoso o cheirinho disso aqui. Então, faz aí. Volta, me conta, me diz qual das duas que você mais gostou. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um joinha, de comentar e de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau, gente. Beijo pra vocês.